Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Ao deixar o gramado no segundo tempo da partida com o Tom Benzicondores, o zagueiro Rafael Thierry deixou os torcedores do esporte preocupados. Contra os mineiros, em Moriaé, o zagueiro sentiu a coxa e pediu para ser substituído. Na oportunidade, o lateral venezuelano Roberto Rosales foi acionado em seu lugar, estreando com a camisa rubro-negra. Mas, após ser reavaliado, o capitão treinou normalmente na reapresentação do elenco, e deve estar em campo no próximo compromisso da equipe, sexta-feira 18, diante do Guarani, no Brinco de Ouro, às 9h30 da noite, pela Série B. Com a provável utilização do camisa 15 perante o bubre, as dúvidas para Enderson escalar a equipe seguem sendo lateral-direito Eduardo e lateral-esquerdo Filipinho. Na última segunda, 14, o médico do clube, Rodrigo Pérez, informou, sem dar muitos detalhes à reportagem, que a dupla terá a semana inteira para se recuperar. Ambos foram diagnosticados com contratura muscular. Após treinarem na tarde desta terça no CT, os atletas do esporte fazem mais dois treinos em solo pernambucano, antes de embarcarem na quinta, 17, para Campinas. Com 45 pontos, o Leão lidera a segundona, enquanto o adversário da vigésima quarta rodada é o atual sétimo colocado, com 37 pontos, e mira seguir subindo na tabela. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!